Vamos falar um pouco sobre o TAF da PMPE e do CBNPE. Eu vou deixar aqui nesse vídeo minha opinião, mas eu já quero de cara que você comente sua opinião sobre esse assunto. Reprovações, taxa de reprovação. Muita gente tá afirmando que 50% ou quase metade das pessoas irão reprovar nos TAFs da PMPE e do CBNPE. Primeiro ponto, CBNPE vai reprovar mais, na minha opinião, tá? Esse é um vídeo muito opinativo meu. Eu quero que vocês compartilhem a opinião de vocês também, se eu tô errado, tô certo na opinião de vocês, enfim. Aqui é uma conversa pra gente fazer esse tempo passar, né? Porque parece que os dias estão andando de ré agora e tá demorando cada vez mais pra chegar o dia do TAF. Mas é bom porque aí a gente consegue treinar, dar aqueles ajustes finais, né? Pra chegar mais preparado, pra não dar vacilo. Mas sobre esse TAF, pessoal, eu creio que o CBNPE vai reprovar mais, tendo em vista a natação de 1 minuto e 50 pra nadar 100 metros. Isso aí vai ser a maior taxa de reprovação do CBNPE, na minha opinião, vai ser isso aí. Essa natação. Natação não é coisa fácil, certo? Além de que na PMPE também vai ser um dos maiores causadores da reprovação, na minha opinião, de reprovação, e vai ser a natação. Mas vamos a uma coisa interessante. Eu lembro de um dado, eu procurei a imagem, não encontrei, mas tinha uma imagenzinha bem legal mostrando que teve cerca de 44% no penúltimo concurso da PMPE de reprovação no TAF e depois teve cerca de 25%, deu uma baixada. E naturalmente isso a gente nota em todos os concursos. O TAF tá reprovando cada vez menos. Por quê? Porque a galera tá se preparando mais, tá ficando mais profissionalizado o negócio. Então, em resumo, eu posso dizer o seguinte. Eu não consigo enxergar uma taxa de reprovação maior que 30% no TAF da PMPE. Tá certo que tem muita gente que realmente não tá preparada, mas a grande maioria da galera, assim como foi nos exames médicos, tava fazendo tudo direitinho. E fez o trampo direitinho. Então, eu acho que dificilmente mais de 30% irão reprovar na PMPE. CBNPE é outra coisa. Eu acho que dá até pra chegar próximo ali dos 40% no CBNPE. Por isso que eu falo, todo mundo que ficou dentro das vagas ali, ou das vagas depois, né? Pós correção de redação, ficou habilitado, ficou na nota de corte pra continuar no concurso dos exames médicos, enfim. No CBNPE, galera, eu creio que vai ser chamado se passar no TAF. O cara vai ficar nas vagas imediatas já. E quando se trata de PMPE, aí eu acho também por quê? A gente sabe que serão 4.800. Tu acha que vai dar pra ficar aí 4.800 ou mais? Eu tenho um palpite meio audacioso, na minha opinião, né? Dependendo desse psicotécnico, de fato, o TAF vai ser o maior corte agora. Eu já disse isso desde o começo da minha opinião, né? Depois da prova objetiva e exame intelectual, óbvio que é sempre o maior corte. O maior corte vai ser o TAF, sem dúvidas. Os exames médicos não iriam cortar tanto. De fato, não cortaram. Parece que quase, acho que foram 9, 10% eliminados. Ok, é um número ok. Mas sim, em comparação com os anteriores, foi um número bem menor. Quando a gente fala de TAF, pessoal, o TAF vai cortar mais em porcentagem do que as outras etapas. Tirando prova, né? Objetivo e exame intelectual. Então, eu acho que, de fato, vai ter muito corte. Só que não tanto quanto a maioria das pessoas estão dizendo. Tem muita gente chutando aí acima de 50% de reprovações no TAF da PMPE, dessa galera que restou. Acho muito difícil. Acho muito difícil. Eu creio que fica aí em torno de 5.200, 5.000 pessoas depois do TAF. Isso mesmo. Tem, acho que 6.600. Acho que em torno de 1.400, 1.500. E aí, irão reprovar nesse TAF da PMPE, algo desse tipo. Então, em porcentagem, eu acho que vai se repetir algo muito parecido com o concurso passado. Em torno de 24 a 28% ali de reprovação no TAF na PMPE. E na CBMP, algo ali em torno de 35, 10% a mais que foi na PMPE, por exemplo. Pronto. Eu acho que vai ser essa taxa de reprovação aí no TAF. É a minha opinião. E eu quero que vocês deixem a opinião, as opiniões de vocês aqui nos comentários, beleza? Tamo junto, pessoal. Que Deus abençoe. Que continue firme na preparação, mas também não vão fazer loucuras, né? E no dia do TAF não vão fazer nada que vocês não tenham feito antes. Resumidamente, é isso. Treinem nos horários de vocês. Treinem nos respectivos horários que vocês caíram. E vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Perteceremos.